E cheguei à senhora da cafeteria e disse assim, dê-me por favor uma água das pedras. E a senhora disse-me assim, o senhor está com muito mau aspecto. A senhora salvou-me a vida. Nunca fui agradecer a esta senhora, porque eu arrependo de nunca ter ido. Mas eu em boa verdade nem me lembro da cara da senhora. Porque eu estava mesmo ali na fronteirinha. Porque deu-me a água das pedras, eu fui à casa de banho, olhei para o espelho e vi um cadáver. Vi o desenho da morte. As pessoas diziam assim, isto é imaginação. Não sei se é, se calhar é. Por munição, não sei. Sei que cheguei à senhora e disse assim, olha, te chamo por favor o 112. Que eu de facto também me senti muito mal. Chamaram, os enfermeiros vieram. Me díram atenção, estava com atenção alta. E eles são de facto muito cuidadosos. Eu admiro muito esta gente que trabalha nisto. Porque parece que tem experiência, tem paciência. Porque eu insistia muito, comia uma azeitona, comia qualquer coisa que não estava bom. Pai, não queria ter um infarto. Não queria dizer ideia sequer de ter um dia. Não. E então eu ia na ambulância e era assim para a senhora. Isto não é nada. Isto eu comi qualquer coisa e estou mal disposto. E ela, sim, sim, há de ser isso. Mas assim é tranquilizar o maluco, para ele não se enervar. Eu estava em negação. A Carla não acreditou muito na minha versão que tinha sido... Uma azeitona. Uma azeitona. E foi logo para o hospital e apareceu lá. E eu sei que eles meteram no eletrocardiograma de TV. E disseram-te? Não, não, não assustam. Está aqui com um problema, vamos ter que fazer um exame. Isto ainda foi no currículo cabral. Fez um capterismo, aqui pela perna, faço pela perna. Quando é que soubeste o que tinha acontecido? Ah, não, percebi logo. Percebi logo, com tantos cuidados, que estava a ter um infarto, sim. Mas um infarto é assim, é uma coisa a lá longo, não é? Não é um ataque cardíaco. Portanto, eu não estava com paragem cardíaca. Estava com uma oclusão das artérias. Com duas artérias a 90%. 90% de tapaditas. Não é que eu fosse assim completamente descuidado. Mas não fazia análise. E assim, o colesterol é hereditário. 70% é hereditário. Sinto que não sabes o histórico de um lado, não é? Justamente. Sempre que me pergunto a ele, passo. Isso é verdade para tudo.